Música Eu quero me encontrar, que é tão inteligente Tô bom na tua terra, palavras só me trocam E dentro da ocultão, só pular e estourar Que ninguém está tranquilo Não aguento mais minha situação Tanto descolar, sem você do meu lado Parece que não tem fim, essa desilusão É um bom barulhinho Jovem! Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Que emoção idiota, sai da sua E eu te esperarei, te esperarei pra ser sim Em minha mão eu vou ver onde você foi embora E eu te esperarei, te esperarei pra ser sim Oh, 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 oh Ei, até hoje eu não sei do que você foi embora Se inscreva no canal